Música Chega Pedrão Ficou bem ali o zagueiro do Caruaru até arrancou aplausos do Thiago Macolino Vem levantamento pra área, o toque de cabeça pro gol Do Leopardo Música 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 Tira tudo, Zagueiro Pedrão! É o Pedrão 2, número 6, sendo importante aí para a equipe do Galpardo. Tira tudo, Zagueiro Pedrão! 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 Zagueiro Pedrão! Tira tudo, 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 Zagueiro Pedrão!